O que vocês estão aí, gente? Tudo bem? Mostrando aqui a gente um novo vídeo do Robrox Jogando aqui a gente pelo celular Olha aí, gente, eu tô aqui, gente, na minha Na minha casa aqui Eu tô aqui, gente, vamos jogar qual é o jogo Qual é o jogo, qual é o jogo Bote aí nos comentários qual é o jogo que a gente vai jogar Em 3, 2, 1, escape no chameu Vai te comentar Que dá o like no vídeo Que eu vou chegar, gente, 5 likes no próximo novo vídeo Robrox 5 likes Gente, o povrinho Eu sou o gamimé Eu sou o gamimé A mídia Eu vou começar a música aqui Vamos lá, Renato Eu sou o gamimé Gente, tá difícil de ver aqui com esse negócio na frente Isso aqui aqui tinha música, gente Isso aqui tinha aquela música Eu sou o gamimé Tem que eu tô jogando aqui Tem que eu tô jogando aqui, tinha música Com a música do Marshmallow Tão, tão Gosto muito de alunos Mas também já... Morri 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 Também, gente, é difícil de chegar com esse negócio aqui na frente, né? Tá vendo? Ó, esse eco-home. Graças a Deus! Nunca joguei em celular, gente. Olha o que acontece. Oxi, eu tava com escudo! Se eu tivesse que eu botar esse meme aqui, ia botar um meme. Não. Obrigado. 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 Graças a Deus, né? Vai sacanagem com a minha cara que tem isso aqui agora, né? Eu não consigo ver com esse eco-home. Eco-home. Véio, que cagada, mano. Gente, ó. Deixa eu mostrar aqui a gente, uma bonecão, ó. Uma boneca. Eu mostrei igual o pai, ó. Pauzão, ó. Ó, 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 ó. Só do jogo. Vem, esse é como tá atrapalhando um monte, gente. Pega, amor de Deus. Atrapalhador. Vou botar aqui, sabe? Jogar Super Vídeo Antico. Super Vídeo Antico, gente. É muito bom Super Vídeo Antico, ó. Só pra quem sabe jogar Super Vídeo Antico. Eu quero ter o meu mapa aqui. Eu gosto. Eu tô panho. Eu quero ter o meu mapa aqui, ó. Eu quero trabalhar. Eu estou nem atrapalhando aqui a pouco. Eu quero trabalhar aqui a pouco. Ei! Gente, eu vou estar ficando na cara bugada, né? Acabou a hora que eu posto aqui, gente, não vai, ó. A piscina! Ah, eu vou jogar pai. Gosto do supermão antigo porque eu não gosto, gente, do comandão e formiga. Porque eu tenho uma formiga, já que eu não tenho uma formiga. Ó, ó do ladinho. Se eu puder jogar online, mas eu não tenho como jogar online. Daqui a 30 likes, caramba, daqui a 30 likes eu vou fazer um vídeo online. Tem que fazer o outro jogo online. Muito fácil. Batman! Que que é essa? É o Batman, é o Batman. É o Batman, é o Batman, é o Batman. O Broca não vai ficar comigo com a tampa não Gente, a imagem já está indo para o saco Gente, eu não tenho Robux Depende, depois de terminar o saco eu não vou colocar ninguém O Broca não vai ficar comigo O Broca não vai ficar comigo Olha o ladinho E eu vendo Hum O Broca não vai ficar comigo com a tampa não O Broca não vai ficar com a tampa não O Broca não vai ficar com a tampa não Não vai ficar com a tampa não O Broca não vai ficar com a tampa não O Broca não vai ficar com a tampa não O Broca não vai ficar com a tampa não O Broca não vai ficar com a tampa não O Broca não vai ficar com a tampa não O Broca não vai ficar com a tampa não O Broca não vai ficar com a tampa não O que é isso? Gente, eu vou encerrar esse vídeo aqui que é memorado aí no saco, bota aí no YouTube pra comprar essa última coisa, pegar a nova arma aí. Fui! Gente... Gente...